E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game e, meu pessoal, hoje eu estou trazendo mais vídeos para vocês, sabe pessoal, é um vídeo onde vamos falar mais aí sobre a Black Ops 3 Fridays. Sim, vamos falar mais precisamente da terceira Black Ops 3 Fridays que aconteceu no dia 23. Sim, eu sei, hoje é dia 28, né, já faz tempo que aconteceu a última Black Ops 3 Fridays. Mas é aquela coisa que eu já estava dizendo nos últimos vídeos, pessoal, eu estava ultimamente bem ocupado aí com coisa escolar, com provas e provas e trabalho e tudo. Eu ainda não estou livre, mas eu estou com um tempinho um pouco melhor, dá para eu gravar ainda um vídeo ou outro aí para vocês, então está suave pelo menos por enquanto, beleza? Mas enfim, pessoal, vamos novamente aí fazer mais um vídeo aí falando sobre a Black Ops 3 Fridays, se você que está vendo esse vídeo não sabe do que se trata. Black Ops 3 Fridays é basicamente um evento, né, um conjunto de lives que está tendo lá no canal do COD, no canal oficial do Call of Duty, onde a Treyarch, juntamente com a Activision, toda sexta-feira estão fazendo lives lá no canal do COD revelando coisas sobre o Black Ops 3, né, deixando a gente mais ligado aí antes do jogo ser lançado. É toda sexta-feira de outubro. Já aconteceram duas, que eu vou deixar na descrição, se você que está vendo o vídeo quiser ver depois. E nesse vídeo vamos falar sobre a terceira, que as outras duas a gente já falou. A terceira que aconteceu no dia 23 e que foi bem focada em zombies, cara. E a quarta vai acontecer agora no dia 30, a quarta Black Ops 3 Fridays, que inclusive é a última, vai acontecer agora no dia 30 de outubro. Nos outros vídeos eu falava que essas lives aconteciam, né, por horário de Brasília, às 4 horas da tarde. Porém, tem que lembrar que agora tem horário de verão, então agora vai ser às 5 horas da tarde o horário de Brasília. Então, você aí fica de olho por duas coisas. Primeiro, se o lugar que você mora tem a ver com o horário de Brasília, se ele segue o horário de Brasília ou é uma hora mais tarde, duas horas mais tarde. E lembrar que o horário de Brasília está com o horário de verão. Então, se você mora em algum lugar, tem horário de verão, presta atenção em todas as peculiaridades aí. Eu estou falando aqui o horário de Brasília porque é o que pega mais gente, né. Mas enfim, pessoal, é isso aí e vamos começar a falar agora. Primeiramente, antes da gente entrar em Zombies, uma coisa, uma pontinha aí que eles falaram é que... Falaram aí que o Season Pass, né, comentaram brevemente sobre o Season Pass aí do Black Ops 3, né. E eles falaram que o Season Pass, as 4 DLCs, elas vão incluir aí mapas reimaginados do Call of Duty World at War e Call of Duty Black Ops. Das séries Call of Duty Black Ops. Na verdade, isso era mais do que esperado. A Treyarch sempre começou, acho que a partir do BO2 principalmente, ela começou a fazer aqueles remasterizados, aqueles remakes de mapas antigos, né. Eu lembro que o Black Ops 2 teve alguns, né. Teve remake da Core Yard, do World at War, da Summit, do BO1. Teve alguns remakes bacanas, eles faziam algo bem legal, assim, com esses remakes, né. Até o Advanced Warfare pegou um pouco dessa ideia, outros codos aí também. Mas enfim, e eles, como já era desesperado, eles confirmaram que o Season Pass aí, o pessoal aí que tiver as DLCs, mesmo se fosse parado, né. Season Pass é mais pra propaganda mesmo. Mas mesmo que você compre DLC separado ou com Season Pass, enfim. Todas as DLCs terão pelo menos um mapa que vai ser reimaginado, né. Eles não falaram pelo menos um mapa, mas eu acho que vai ser só um mesmo. Eu acho que uma DLC com dois mapas remaster, eu acho que aí já é muito milagre, cara. Mas enfim, nunca sabe, né. Mas eles já confirmaram aí que teremos mapas reimaginados do World at War e da série Black Ops, ou seja, do BO1 e do BO2. Então teremos mapas do World at War, BO1 e BO2. Cara, eu acho legal, mas eu fico pensando, mano, por que que ninguém nunca faz um remaster de um dos mapas clássicos do COD, tá ligado? Tipo do COD 1, COD 2 ou COD 3, sei lá. Eu acho que beleza, né. Claro que a partir do COD 4, World at War, por aí, que eles começaram a se preocupar mais com o multiplayer e deixar os mapas mais elaborados. Mas por que que ninguém nunca manda uns mapas antigasso mesmo, tá ligado? Eu acho que seria legal. Mas voltando aí ao assunto do Season Pass, é isso aí. Confirmaram aí que teremos mapas do World at War, BO1 e BO2, remasters. Lembrando que o Season Pass só vai estar disponível no PC e nova geração. Eu comentei mais sobre isso no meu vídeo anterior. Quem tiver interessado, eu vou deixar na descrição. Beleza, agora chega de baboseira, vamos entrando nos Zombies. Beleza, na verdade, eles deram foco nos Zombies, sim. Mas, mais precisamente, deram foco no mapa The Giant. Então, antes, eu só vou falar essa coisinha aqui sobre Shadows of Evil. Depois a gente se foca lá, beleza? Bem, eles falaram aí, né, o Jason Blandell, que é o cara que tá encarregado aí dos Zombies. Mas, ele falou que a Shadows of Evil é o mapa com mais easter eggs de todos os outros mapas de COD de Zombies. Só isso. Sei lá, eu achei que seria legal comentar. Além disso, eles também, agora sim, entrando pra The Giant, eles mostraram aí, eles lançaram oficialmente o segundo trailer do The Giant. A gente já tinha um trailer antes, que era um tipo uma cinemática padrão. E agora, a gente tem o trailer de gameplay, né? E, cara, esse trailer mostra muita coisa pra gente. Primeiramente, os perks estão de volta, normalmente. Aparece lá no trailer Speed Cola. Aparece um monte de tranqueira. Tá tudo no trailer, tudo bonitinho. Aparece a Wonder Waffle DG2, tá ligado? Que era da Darius, inclusive, na época, né? E também a gente pode ver que a The Giant, ela não vai ser, lógico, que totalmente idêntica à Darius. Pois, a The Giant, a gente terá armas do Black Ops 3 junto, né? Vou deixar o trailer na descrição pra vocês verem. Tem momento aí do trailer que os caras estão usando as armas futuristas e pá, do BL3 e tal. Mas, tá bem bacana, cara. Tá bem legal. E é aquela coisa, né? Quem quiser tentar procurar aqueles easter eggs escondidos, coisa assim, vai vendo lá, frame por frame, bonitinho. E por aí vai. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu até cheguei a falar sobre os perks, né? Que os perks vão voltar na Darius e suave, como na versão original. Mas eu esqueci de comentar isso com vocês. Na verdade, eu achei que seria bom comentar isso com vocês. Muita gente, eu vejo uma pessoa ou outra falando que a Shadows of Evil nunca mostrou perk nenhum. Isso, pelo menos, era um medo que eu tinha, né? Que não mostrou perk nenhum, que tinha medo e tal. Eu tinha um medo de não ter perk, de ter só as Gumball Guns, né? Que era aquele chiclete louco lá. Mas, realmente, tem perk, tá? Eu digo isso porque eu não vou poder mostrar aqui. Obviamente, eu tenho medo de tomar strike ou coisa assim. Mas, tem gente no mundo que já tá com o BL3 em mãos. Eu não sei se é pirato ou não. Tem uma galerinha que já tem o jogo pirata já bagunçado, né? Mas, eu não sei. Talvez tem gente que tem o original de alguma forma aí. Alguns contatos aí da... Às vezes tem algum parêntese lá da Treyarch, eu não sei. E consegue dar aquela passadinha na mão, né? Mas, enfim. E rolou algumas pequenas gameplays aí de 10, 12, 15 segundos da Shadows of Evil. E teve uma que eu vi que tava o Krug Revive lá, cara. Então, acho que se você aí tinha medo de não ter perk e tal, fica a Trunks. Ainda não foi revelado nada. Mas, é quase 100% de certeza que a gente vai ter perk lá na Shadows of Evil. Porque eu vi numa gameplay do jogo, tá ligado? Enfim, é isso aí. Bem, eles também falaram aí que o mapa de Giant, ele ainda vai ter novos easter eggs. Então, não vai ser apenas os easter eggs que tinham na Daredeze. Ele terá novos também. Eu não sei. Talvez eles podem retirar os da Daredeze e colocar os novos. Porque não faz sentido colocar uns easter eggs repetidos. Se bem que seria da hora. Seria da hora você ouvir algo que você ouviu lá em 2008, quando você jogou no World of War, tá ligado? Mas, enfim. Terá novos easter eggs. Terá um novo sistema de narrativa. Isso já é uma informação bem vaga. E ele terá as Gobble Guns também, né? As Gobble Guns, que eram aqueles chicletes e tal. Não serão apenas na Shadows of Evil. A Treyarch resolveu aí também introduzir as Gobble Guns na The Giant. Uma coisa também é que muita gente ficava falando que a história dos zombies ia ser outra. Que acabou na Origins e tudo mais. E a The Giant foi o remake porque lançaram o remake da The Giant, da The Risen, né? Na The Giant, porque realmente ia acabar a história e não tinha mais coisa pra fazer. E mandaram só pra dar um gostinho. Tinha algumas pessoas que pensavam isso, né? Mas, enfim. Só pra deixar claro aqui. A Treyarch confirmou que a história do BO3 Zombies vai continuar. Na verdade, é aquela coisa, né? Muita gente poderia achar que a história original dos zombies iria acabar. E ia começar a história da Shadows of Evil daí pra frente. Mas não! A história dos zombies original vai continuar através das DLCs. A Treyarch falou isso bem claramente. É algo que dá até pra entender, né? Digamos assim. Por exemplo, no Black Ops 2 a gente tinha os mapas com a história padrão dos zombies, né? A história principal. E aí do nada chegou a Mamba of the Dead, que era um universo alternativo. Era outra parada nada a ver. Se bem que o mapa é muito bom, né? Mas, enfim. E foi simplesmente o mapa que chegou lá e não tinha nada a ver com a história original. Pelo menos até o momento, né? A gente ainda tem que ver se tem alguma teoria louca pra poder relacionar uma coisa ou outra. Mas, tem que pensar assim. A Shadows of Evil, só porque ela é um mapa padrão, não quer dizer que ela é a principal. Entendeu? Ela poderia muito bem ter caído como mapa de DLC, mas quiseram mandar ela como mapa principal. Mas a história vai continuar através das DLCs, né? Era como se, por exemplo, a Mamba of the Dead caísse como mapa principal aí do nada. Entendeu? Seria algo padrão. É como se fosse o Mamba of the Dead lá que caiu lá e de DLC não tinha nada a ver. A diferença é que a Shadows of Evil caiu como mapa principal aí do jogo, né? Enfim, a gente vai ter aí a The Giant e a continuação da história aí dos Zombies, né? A expansão da história vai vir nas DLCs aí do Black Ops 3. Uma pequena informação interessante. Lembra que eu falei no começo do vídeo, do Season Pass e tudo mais? Além dos mapas e tals, né? Que a gente já tá sabendo, a gente já tem uma ideia de como que pode ser. A Triark falou que quem comprar o Season Pass do BO3 terá acesso ao mapa The Giant. Algo bem bacana, porque no começo a única informação que a gente tinha é que só tinha acesso ao The Giant quem comprou as versões especiais do BO3, né? E agora a gente tem essa informação aí de que além das versões especiais, se você comprar o Season Pass, você também tem acesso ao The Giant. Eu também vou deixar algumas imagens aí que nessa live eles fizeram um tipo de unboxing com aquele Jugger Nog lá, né? Aquela edição especial do Black Ops 3 que vinha com uma geladeirinha, um freezerzinho em formato de Jugger Nog. Realmente, eu lembro até que tem um vídeo que eu comentei mais sobre isso. Quem quiser detalhes eu vou deixar na descrição. Eu lembro que nesse vídeo eu fiquei todo empolgado, tá ligado? Porque falava que tinha música embutida. Eu achava que ia tocar a música original do Jugger. Mas não. Parece que quando você abre só toca aquele barulhinho de quando começa o round no COD. E por último, mais ou menos importante, um pequeno lembrete, dois lembretes na verdade. A descrição desse vídeo vai estar bem recheadinha. Eu vou deixar a descrição aí do vídeo. Um vídeo que a Treyarch fez, que era um tipo de nostalgia aos zombies do passado, né? Um vídeo que eles fazem um tipo de trailerzinho destacando os zombies do World at War, do Black Ops 1 e do Black Ops 2. Alguns mapas e tal. Um vídeo de 1 minuto e 57, bem rapidão. Mas é bacana. E foi revelado também o trailer de lançamento do BO3 de 1 minuto e pouco aí. Bem curtinho também. Trailer de lançamento já é aquela coisa, né? É um trailer resumindo todos os trailers que a gente já viu, que eu já passei aqui no canal. Beleza? Mas bem, pessoal. Eu acho que era isso que eu poderia falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, seu favorito aí. Pra ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ficar ligado aí em COD, em zombies e multiplayer. Em campanha nem tanto, porque eu não gosto de spoiler. Mas é isso aí. E então é isso aí, galera. Valeu e fui!